Bota na pressão aí no som A concorrência que nos desculpe Mais um pouquinho A lapada é forte Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha parda vai tocar Chama a galera e vai dar bom Amita o volume que eu vou passar o som Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha parda vai tocar Chama a galera e vai dar bom Amita o volume que eu vou É pra tocar no baledão Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha parda vai tocar Chama a galera e vai dar bom Comenta o volume que eu vou passar o som Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha parda vai tocar Chama a galera e vai dar bom Comenta o volume que eu vou Andrézinho, bota pra descer Eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo E eu disse, ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei mãe, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Bota na pressão aí, meu parceiro Eu dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, a mente taca que incentivou Não vem julgar sua amiga, porque a culpa é sua Você que prefere ficar aí pela madruga Prepara mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora quer ser Porque sua amigua é aonde? Porque sua amigua é o nosso Sua amigua é o nosso Tu vai querer voltar Porque sua amigua é o nosso Porque sua amigua é o nosso Tu vai querer voltar Eu tenho atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente braca que incentivou no vídeo Caso briga, porque a culpa é sua Você que prefere ficar aí pela madruga Você que prefere ficar aí pela madruga É para mulher que o bailão vai começar Tu não deu amor e agora quer se estrepar Porque sou amigo, moça Tu vai querer voltar 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 Bora meu bar pra o pé Se inscreve seu parceiro, Paulo Sérgio Homem do fone da UPS Opa, rosão Olha a versão Olha a versão Tony, Tony, Tony Bota, bota Nossa amiga de melhor Atualizou, atualizou aí Cê mata na atenção, repertór novo Meu patrão, A.S. Multimarcas Capricha no forró Ei, nobre em sete, Multimarcas Alô, Pedro Lima Do pocho do mundo Vai caprichar no forró O vovô do forrózão Eu não nasci Cadê a foto de vocês Com uma legenda de textão Cadê o nome dele Na sua build do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você está Cê sabe que eu tô sempre aqui Sem precisar desabafar Meu ombro é todo certo quando quiser chorar Ah, 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 ah Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Bota pra descer Não sou meu parceiro Vendo as gravações Tem nome que está certo Tem nome de SUS e BOLUS Bota a pregada do SUS Vem, 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 vem Eita, borrazão Tá pichando o forró Em nome de Play Eita, borrazão Não vem assim Olá, cadê o nome de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua build do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você está Cê sabe que eu tô sempre aqui Sem precisar desabafar Meu ombro é todo certo quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Em nome de Fonete Reis A bicha no forró Meu parceiro Lausso Senês Uhul, prazão Essa é pra tocar na paredinha do Coneau Em nome de Júlio Senês Que é a marca Atualizações Uhul, forrózão Paredão Eu rezo pra você achar o amor da paredinha do Coneau Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o amor da paredinha do Coneau Que ele seja o homem Pode te faça feliz Mas a gente acabou E tomara que ele te leve pra viajar Lá pra correr E eu encontrei você Sou no noivar E passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Olá, mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E o resto é pra você achar o homem da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem Pode te faça feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto E saber ir embora também é Tomar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra correr E esse onde você Sou no noivar E passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Pra aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Olá, mas deixa eu te dar um aviso Um vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Uhhh Vou me sentir me sentido ae, meu sacros Uhu, porrazão A brincha no decorro, meu parceiro Guio E decide, um homem moral, de macaute Bota pra desejo, é isso, morena, Alto Fox, Sacadão Uhu, prominção Em nome de LK Produções Grava aí, grava aí meu parceiro Lucas Cenericó Toca no pendrive, nota atualizando o seu parelhão Em nome de Montezza, você vê por um pastor Dali Em nome de Estrela César, a bichar no forró vivo Em nome de LK Produções E diz que eu tô com saudades E diz que eu tô sofrendo, tá mentindo Em mim balança é só um paredão A vida de solteira eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber, vira o bebê e roda o teu colo Eu te odeio, eu te adoro O meu orgulho, o zedo eu pego o beco O bicho sem palavra eu me bebo Vira o bebê e roda o teu colo Eu te odeio, eu viro o meu, eu te adoro O meu orgulho, o zedo eu pego o beco O bicho sem palavra eu me bebo O bicho sem palavra eu me bebo O bicho sem palavra eu me bebo E diz que eu tô com saudades E diz que eu tô sofrendo, tá mentindo Em mim balança é só um paredão A vida de solteira eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber, vira o bebê e roda o teu colo Eu te odeio, vira o meu, eu te adoro O meu orgulho, o zedo eu pego o bebo O bicho sem palavra eu me bebo Vira o bebê e roda o teu colo Eu te odeio, vira o meu, eu te adoro O meu orgulho, o zedo eu pego o bebo O bicho sem palavra eu me bebo O bicho sem palavra eu me bebo E não desiste a base que a Barambu E prezaria espaço, o planeta O duca no forró, o bicho O meu parceiro gente foi troça Olha que não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor, se atrapalhei a sua vida Eu tô na minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bora meu patrão ali com ofertas que a bicha no forró E não me insiste, roba, deu-se, não fica no rolinho Que é a produção que eu passei hoje no reis Igualmente reis E não me sumam os imobos A bicha no forró ao vivo E não me insiste, roba, deu-se, não fica no rolinho Roberto Coriaú, a F5 te marca Super S do Paredão Bota na pegada do menino ao vivo E cê bota na pressão E não me invalei de reis Carpicha aí, gelo em produções Oh, pressão Eu quero ver você dançar No balançado da sofona Quero ver tu regga Suing, suingado Mostrando o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu quero ver você dançar No balançado da sofona Com o tempo regga Suing, suingado Mostrando o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu voto pra descer Eu voto pra dançar Assim eu vou fazer Até você suar Eu voto pra descer Eu voto pra dançar Assim eu vou fazer Até você suar Olá que eu quero ver, eu quero ver você dançado, balançado da sua ponta Quero ver tu requebrar, sou vingos, eu engano, vou lançando o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem acarrado, eu quero ver você dançado, balançado da sua ponta Quero ver tu requebrar, sou vingos, eu engano, vou lançando o seu rebolado Eu quero ver você dançar bem acarrado, eu volto pra descer, eu volto pra dançar Assim eu vou fazer, até você suar, eu volto pra descer, eu volto pra dançar Assim eu vou fazer, até você, olha lá que eu volto, 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 volto pra dançar Assim eu vou fazer, até você suar Eu bato pra descer, eu bato pra dançar Assim eu vou fazer, até você suar Bota na pressão, viva aí no sol O bração, capricha no forró Meu parceiro, cê se trabalhou Será me encarou o milênio Bota no seu menino, menino, viva Puxa, 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 puxa Bota na pressão aí, meu parceiro Montezio, cê se meu parceiro E no amistad, cê se capricha no forró O ropa, papazão Alô, meu parceiro, A.S. Multimar O que é que me sente, Multimar Com os meninos das vendas O ropa, pressão Bora, Roberto, olha o Eu tava de bom, me casei, me chamaram pra curtir Belei cachaça louca e me diverti Peguei uma novinha pra mostrar como é que faz Ela pedia amor, com carinho E bota, vai E bota amor Olha aqui, bota, vai Ela pedia amor, com carinho E bota, brrrra, e bota, 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 vai E bota amor, olha que bota, vai E bota amor, olha que bota, vai Ela pediu amor com carinho e bota, vai Bota na peça, meu parceiro Gerson Daí, meu menino iluminado Em nome de Xixo, da Jane Bates, capricho no botão Em nome de GW, mesmo é O bom forrozão, meu patrão da mídia Bora, pia, sem grito, o parceiro Paulo Sérgio Homem do Paraná e do Pimsi Eu tava de boi em casa e me chamaram pra curtir Eu dei cachaça louca e me diverti Fiquei numa novinha pra mostrar como é que faz Ela pediu amor com carinho e bota, vai E bota amor, olha que bota, vai E bota amor, olha que bota, vai E bota amor, olha que bota, vai Ela pediu amor com carinho e bota Porra que bota, 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 que bota, que bota Olha que bota, vai, e bota amor, olha que bota, vai Ela pediu amor com carinho e bota, vai O bom forrozão, em nome de Jonas Láfica O bom forrozão, tá bichando na pressão ao vivo Meu patrão, juninho da mídia, que ela passando o paredo de frango Alô, cara, você tá aí Bota na pressão, viva aí, meu patrão, Ivone do Reis O homem da GD Produções, tá bichando o forró E vem com mim, em nome de Montezinho do CD Meu parceiro da Uli, tá bichando o forró aí Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber E bebe, tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber E bebe, tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou, para de beber E se eu não parar, o couro vai comer Eu falo pra ela, eu falo pra você E bebe, tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Quem a minha mulher mandou eu para de beber E se eu não falar, o couro vai comer Eu falo pra ela, eu falo pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Bora meu patrão, Júlio Pichuba capricha no forró E pra mim, Tietchan, eu tô com o pé inchado, eu tô com o pé inchado, eu tô com o pé inchado Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega, olha pra mim, que começou a me falar Tu tem a cara de suzu, mas a mim o que é forró Vou ver se tu é bom e se não for vai dançar só Eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega, olha pra mim, que começou a me falar Tu tem a cara de suzu, mas a mim o que é forró Vou ver se tu é bom e se não for vai dançar só E chama meu patrão, grita risto contra baixo Aumento a bombeiro pra fazer o zomingado e o cantor Vou me soltar o rocó, vou me ensinar a nega como se foca a forró Olha que a nega gemia, a nega funga vindo Sua comendo, sua comendo, sua nega pedindo água A nega gemia, a nega afunga, vira o suor comendo, soquei a nega pedindo água Da lixa no forró e não me montei as altos CD Bota na pressa, olha aí, na gravações Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem a cara de suço, mas sabia o que é forró O vestido é bom e se não for, vai dançar só Olha que a nega gemia, a nega afunga, vira o suor comendo, soquei a nega pedindo água A nega gemia, a nega afunga, vira o suor comendo, soquei a nega pedindo água Bota pra descer em nome de Penai, Vitor Pim Em nome do patrão da mídia, que a bicha no forró ao vivo Em nome de Gil, soldagem e universo, apostas e esportivas A bota da mí esportiva é bom e não me arrecer, faz conselhos A bicha no forró aí Bota furando aí no sol Em nome de junho da mídia A bicha paredão do frango Eu disse bota furando, bota furando O vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando O vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando O vaqueiro chegou, a mulherada passa mal Chegou foi o vaqueiro de frente dos iguais O vaqueiro chegou, a mulherada grita Chegou, foi o vaqueiro que vem pra desmantelar O vaqueiro chegou, a mulherada passa mal Chegou, foi o vaqueiro de velhos e de desigual O vaqueiro chegou, a mulherada grita Chegou, foi o vaqueiro pronto pra desmantelar Bota furando, bota furando O vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando, aquilo tá chegando, tá enchendo e derramando Bota na pressão, viva aí, alô, caramba se trairir Abenjando o forró e vim que pé Se bota furando, bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando O vaqueiro chegou, a mulherada passa mal, chega o olho do vaqueiro de velho e tiros igual O vaqueiro chegou, a mulherada grita, chegou foi o vaqueiro pronto pra desmantelar O vaqueiro chegou, a mulherada passa mal, chega o olho do vaqueiro de velho e tiros igual O vaqueiro chegou, a mulherada grita, chegou foi o vaqueiro pronto pra desmantelar Boa tá furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchei me derramando Boa tá furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchei me derramando Em nome do parceiro, o chefe é sufeitosa A galera massa da Sexta Básica, Panamu Em nome de Pintar e Espaço Planet Cuidado, o Borró, o Bivô Moquece, a do Centro, a coxa e o parceiro ali O homem da Produções, Borim, Vanilo Reis Em nome de GR Produções